Eu levei ele? Eu levei ele? Não Como é que liga essa lâmpada aqui Vicente? Hein? Como é que liga essa luz? Não vai ligar Não vai ligar Não vai ligar Como é que liga? Essa luz dorme ligada? Essa luz dorme ligada? Só ficar ligada ela não dorme Vai passar a noite em claro Né mamãe? É mas não da pra filmar não é muito escuro É mas o rádio dele é moderno É rádio de última geração É de última geração Isso é da geração? Tem uns 8 ou 10 anos que nós fizemos esse rádio não tem? Gente quem diz que não tem desse funcionamento É um alto falante dentro de uma caixa É E o alto falante está caído lá para dentro Não está nem parafusado E um pedaço de rádio velho Olha só Está um bagaço Ele é grande hein rapaz Ele tem muita Como é que fala? Peça É muita tecnologia né velho Olha a antena do bicho Ah esse é a antena né Ah melhorou mesmo É muita tecnologia né velho Pelo menos peça o bicho tem muita Ah mamãe lá em casa tem carquejo Não morreu 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 Ele está pedindo Ah não tem Ele pediu da outra vez que eu tirei Agora o bom dele mesmo é o do micro TS O micro TS Maurício é uma potência de alto falante É isso aqui é É coisa assim Tem 8 ou 10 anos que nós vendemos aí gente olha aí Parece uma casa de abeia né Mais uma casa de abeia que parece Olha só A solução gráfica com o atendimento que você precisa Acha uma rádio aí velho Olha aqui Pera aí Vicente Pera aí Vicente Põe aqui da missa Vem ver Vem ver Ó Essa é boa Ó Aí ó Limpou o som Ó O bicho pega É antena É antena É antena aqui mamãe É pendurada Eu já passei pra lá ó Passou a antena pra cá É É rapaz Você vai morrer hein Você ta medo de estragar o radinho dele É hein É É É gente É um rádio muito sofisticado né Ó como é que o bicho canta ó Aqui canta homem, canta mulher, canta todo mundo que quiser É Ó mas quebra um gai pra ele velho Pra quem não tem rádio, não tem nada É Ele liga e desliga ali né Aqui ó onde é que ele liga e desliga aí velho Ele enfia a tomada e ligou Tirou a tomada e desligou Ah o botão liga e desliga aí bem É aqui É aqui Esse aqui é o botão liga e desliga Eu até rogrei pelo um T Porque quando ele dava a cerca elétrica Ele não podia ouvir música Ah Aí eu comprei um T Coitado Não podia ouvir música Não Aí eu comprei um T Aí agora sim Agora sim Agora ele pode ouvir música E a cerca elétrica tá ligada É rapaz É assim ó A modernidade incrível né É Agora nós tem o óleo Ó o óleo do que tem hoje Tenta Pera aí Tenta Para todas as uigadinhas O que tem a promoção Cávano Confira Em frente a cão Aí spike Ah isso Essa é o rispador Essa é o parque dos Atenção Vende-se um ponto comercial Todo em gesso e vidro Nos centros de rispador Ao lado do Cicobi Interessados Deve ligar 8408 3299 Agora a caixa de lição dele Olha que potência Olha que potência Na caixa de lição 92, faltando 12 Agora pra 5 Chegando ao final, vou deixar a sequência Saideira do misto quente pra você Obrigado pelo carinho, pela audiência Vem aí, Wagner Borges Show sertanejo até as 8 da noite Com você Aproveite bastante o resto do domingo Uma boa semana, tudo de bom Continue com a gente Aí é o som, né, meu Nem aqui ele mexe direito Quando bota o som na caixa Tem que largar uma altura boa pra ele A máquina rosa não precisa Aumentar muito não, qualquer coisinha faz barulho Aqui que troca as rádios, né Curte alta, solta o som aí, rapaz Você quer ir embora? Não, rapaz É porque você mexeu lá e tirou da rádio Ele te sintoniza e manda me chamar Eu não tô com pressa, não Rezou hoje Ah, então ele rezou hoje o rádio Ah, rezou hoje de manhã? Ah, então esse rádio é católico Não, mas aí depois disso ele deve ter mexido em sintonizador aí Não pode mexer em nada É só ligar e desligar Não sabe mexer Então quer dizer que hoje de manhã ele rezou Se ele tiver da sintonia, tá bom Se ele mexer no som aqui, ó Aí quando eu vou embora eu faço assim, ó Deixo um pouquinho mais alto Ô gente Você na roça não tendo nada Você tendo um radinho em cima, não é? O dia que o doutor Manel morreu Quando o doutor Manel morreu, ele falou Geraldo, você chega lá e não fala pro Vicente Que o doutor Manel morreu não Tadinho Quando o Geraldo pisou, ele falou É, rapaz, não teve jeito, o homem morreu mesmo, né? Que homem? O doutor Manel morreu Eu escutei no rádio O Geraldo escondeu o dele, mas ele escutou no rádio É, a tia mesmo Você vai cundir que ele anunciou, Doutor Henrique Diz que anunciou na rádio, sabe que ele cumpriu? Olha a remédia aí, hein? Você escuta falar muito na morte aqui em rádio? Nada, né? Vez em quando anuncia um que pirulitou, né? É, todo dia Todo dia pirulita um E no dia que o papai anunciou, você ouviu? Nós anunciamos ele também A mulher do Adão, Paixão, ouviu no rádio lá em Mores Ah é? Esse tomou o rádio em Mores? É Eu pensei que o Adão tinha voltado pros Estados Unidos Eu não sei se ele voltou Não tinha vindo O Adão Mamãe, pega naquela ponta de lá do... Aqui também é moderno Vamos botar o rádio pro lugar certo agora É assim que bota ele Pronto, aí Tá aí, agora Agora vira a caixa Ah, a caixa dele A caixa de são Não pode suspender um pouquinho Não é caixa de são Não é caixa de são Não é caixa de são A antena, Belias, pega essa antena Pendura ela Aí é perigoso Rapaz Aí não é perigoso Não é estranho Não é não, rapaz Ai, ai, ai Quase que ele deu uma sapatada na orelha do rádio agora Com a tranca da porta É perigoso Eu sou um bicho perigoso Desligado, é energia elétrica Agora não deu pra filmar a caixa de... A caixa de... A beia cachorro Tá escuro Fica escuro É, Vicente, onde é que cê falou que tem pé de João Barandir? Pé do Claudino Pé do Claudino? Mas é, mas... Não, você ia derrubar a caixa de marimondo pra mim? Cê não derrubou? Mas é que ele não deixou O Geraldo não briga não? O Geraldo não briga não? Não, ele falou que derruba e o marimondo não morde ele não Não morde não Ah, mamãe, tinha que pegar uma grande que eu vou levar pra Vitória Aí eu vou cheirando ela devagar, ué Vai lá e faz aquele negócio e se olha lá Ah, eu não fui lá Você não vem cá futucar em trem comigo aqui não Ai, Vicente, pelo amor de Deus, hein Cadê ela? Os marimondo já tão voando Olha a... Nossa, seu pai Esse é o chumbi, isso é o cão Isso é o cão Isso é o cão Nossa, isso dá uma mordida A cara do sujeito incha todinha na hora Sujeito vira um monstro Isso é o carro da escola? Carro de quem? É o seu? É o meu Carro da escola Carro da escola? Carro da escola? É Ah, rapaz, pois é Quando eu era menino eu vivia procurando esses helicópteros Isso é a semente de uma árvore E ela lá do alto do morro Ela vem rodando igual helicóptero assim Cai cá na... Na cidade Nós ficava disputando quem achava um helicóptero Ô Vicente, não preocupa com essas dores não, viu? Eu também tenho isso, bolo Já Já fiz os exames e tudo Você tá com quantos anos, Vicente? Ele não sabe Ele tem mais de oitenta Você tem mais de oitenta, não tem? Você é mais velho que o papai Hein? Você é mais velho que o papai, não é não? Diz o papai que quando você veio pra cá O papai falou que ele era criança, ou seja, era um rapazinho Você não sabe quantos anos você tem, não? Rapaz, o cuidado não, nem a deda aí não, hein? Ó, não vai dar lá, não Ó aqui ó Deixa as vacas dar uma volta Aqui ó Deixa as vacas dar uma voltinha no mundo Deixa eu ver pra cá Deixa as vacas dar uma volta Caçar cachamarimbondo Incrível, aqui não tem não Aqui não tem não Era pra ter, né, Denias? Porque Só tem cupim aqui Ah, e tem uma caixa de cupim ali Mas caixa de cupim não serve Cupim, só cupim Só tem cupim Não tem marimbondo Nenhuma de marimbondo Nenhuma Maminha de porca? Lá no Claudino? É ali, ó, é ali Vamos Mas isso é velho, mamãe Não achei não Vamos ver lá onde é que o Vicente vai me levar Aqui, Benias Aqui, a maminha de porca que ele falou o nome do negócio Vamos, deixa eu ver a maminha de porca, rapaz É mesmo, rapaz O espinho dela é igual a maminha de porca Aí Maminha de porca É Aí mamãe Igual maminha de porca mesmo Ele falou aqui maminha de porca Você conhece maminha de porca? Aí, tem mais maminha de porca aí Mamãe Eu não sei não É lá perto do Claudino Não é longe não É gostoso andar assim É bom Não sei se ela vai aguentar, né? Não sei se ela vai aguentar É o que que é isso João Barandi? Ah, é É o João Barandi Quando você vai arranjar com isso? Eu vou cheirar a folha dele, né? Eu pensei que é Que é lá, só que tinha Aqui também tem Não, tá bom aqui Ele não tem fruta ainda não Ah, e você achou o João Barandi Você falou que não sabia o que que era Custou pra lembrar, né? Não, mas eu pensei que era o capeba Era o que? Capeba também é remédio Capeba É, conhece? Não Eu vou maçar, eu vou cheirar É o que que é tamanho? Uhum Agora, eu queria uma cachemarimono também Porque eu vou levar pra Vitória E eu vou cheirando ela devagar Pra ver se Melhora Eu vou mexer Hã? Aí mamãe Achamos A bezerrada Bonita, hein? Os bezerros Eu gosto de tirar retrato Viu, Vicente? Eu gosto de tirar retrato Viu, Vicente? Você nem viu Eu gosto de tirar retrato